O grupo é formado por mais de 40 artesãos, dentre eles está Marli Oliveira. Em sua tenda, vários personagens de amigurumi foram comercializados. Há uns 3, 4 anos eu comecei com amigurumi por causa dos meus netos, né? Que me pediram pra mim fazer um ursinho, eu fiz, peguei o gosto e não parei mais. Eu fazia bonecas de pano antes. Fiz 3 anos de curso de bonecas de pano, fazia bonecas de pano, crochê, tricô. E daí o amigurumi faz uns 3 anos. Costura criativa, bonsai, amigurumi, crochê, macramê, esculturas sacras eram alguns dos itens disponíveis na feira. Além disso, produtos para a Páscoa já começaram a ser comercializados pelos artesãos. Para quem não pôde participar da feira em alusão ao dia do artesão, não fique triste. A feira ocorre todos os sábados. No primeiro e segundo sábado é das 8 às 4. E nos outros 3 sábados é até 1 hora.